Lembrando, mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. É muita demanda, é muito trabalho que tem, é muito serviço que tem para fazer. E quando a pessoa, Sanchi, entende toda demanda que tem, tudo que o imóvel rural precisa, todas as legislações que se a gente for seguir a risca certinho, você for apresentar da forma certa com o proprietário de imóvel rural, porque tem a técnica de marketing também, tem as teorias de marketing, tem as metodologias para você vender esse serviço do comum rural, para você mostrar para o cliente que ele precisa regularizar o imóvel rural, tem a parte do marketing também. E você entende todos os sistemas cadastrais, fica muito bem claro para você a enorme demanda que nós temos, a enorme quantidade de trabalho que tem para fazer, e aí começa a ficar claro, começa a ficar esclarecido que o faturamento acima de mais de 15 mil reais por mês, acaba sendo o início da jornada de várias pessoas, tá? Por isso que a gente é muito esclarecido quando a gente coloca mais de 15 mil reais por mês. O condo rural, a metodologia para empreender nessa área, sendo um gestor de territorial rural, empreendendo pelo método de condo rural, é o método para você faturar mais de 15 mil reais por mês. Não é 15 mil reais por mês, não, porque quando você analisa a demanda, a quantidade de serviços que tem, a quantidade de imóveis que tem, provavelmente aí na sua região tem várias pessoas que precisam desse tipo de serviço, você vai ver que o faturamento é mais de 15 mil reais por mês. E aí quando o cara ouve tudo isso, você acha que ele fala, meu Deus, tem muita demanda, tem muito serviço, é verdade, porque esses caras estão falando que faz sentido, tem demanda. Mas às vezes pode ficar a pulga atrás da orelha desse cara, ele pode passar pela cabeça dele, será que eu posso fazer? Quem legalmente pode trabalhar nessa área? Será que se eu trabalhar nessa área, eu vou tomar alguma multa por trabalhar de forma irregular? Se eu fizer isso, começar a fazer CCI, RTR, esses sistemas cadastrais que o Santiago falou aí, eu sou irregular, eu estou trabalhando de forma legal ou ilegal? Às vezes pode surgir essa dúvida na cabeça da pessoa, ou, aí eu já vou puxar aqui, na forma que o Antônio Marcos Barbosa colocou aqui, que é a mesma pergunta, só de uma forma diferente. Então eu vou trazer a pergunta do Marcos aqui, qual atrito que acabo tendo com o contador, qual atrito que eu acabo tendo com o contador, ou escritório de contabilidade, já que eu não sou contador, e sim eu vou ser aí o gestor territorial rural? Ele cria algum atrito com o contador, o contador vai correr atrás dele, o que é que acontece? Rapaz, essa é uma pergunta que, quando a gente começou, era claro, né? A gente se perguntava, rapaz, e agora eu vou começar a fazer esse serviço aqui também do Imposto Territorial Rural? Mas é o contador que faz, né? Ou seja, eu vou estar ali competindo com o contador, né? Aí foi isso que a gente pensou logo no início, né? E logo você pensa assim, é normal você pensar assim. Vou estar competindo com o contador, não só o contador, vou estar competindo com o cara que faz o referenciamento, vou competir com o cara que faz o K, vou estar competindo com o cara que faz CCR, você está competindo com o advogado ali, se você não for, né? Uma dessas profissões. E aí o que a gente percebeu, Antônio, foi que você não precisa competir com ele, você não está pegando nenhum serviço dele, ao contrário, né? Esse serviço do Combo Rural, você regulariza completamente o imóvel rural. Ou seja, você é parceiro do contador, né? Você pode fazer parceria com esse contador, ele continuar fazendo o ITR dele e você fazer todos os outros cadastros, né? Em vez de você brigar com o contador, você vai ser parceiro do contador. Inclusive, explicar coisas, muitas vezes, para ele que ele precisa saber, que ele pode não saber, por exemplo, como colocar as informações ambientais ali na declaração, a questão do ADA, que eu citei aqui, que é necessário. Muitas vezes ele pode não fazer, né? O CAC é importante. E você vai tornar ele aí, você vai trazer ele para você. Você vai ser parceiro desse contador. Pode continuar fazendo ali, né? Ou então até mesmo você fazer junto com ele. Agora você vai conseguir passar as informações necessárias para ele continuar fazendo aquele trabalho dele. E não só isso, não só o contador. Você pode fazer diversas parcerias. E aí surge um dos pilares do Combo Oral. Um dos pilares do Combo Oral, que é a parceria. Todos esses profissionais de um cadastro só, que a gente chama ali, né, Antônio? Eles podem ser seus parceiros. Todo mundo ganha lá. A Romilda colocou aí, ó. Todo mundo ganha. Ele vai ganhar, que ele vai fazer melhor o próprio serviço dele. Você vai ganhar, que você vai ter esse cliente dele. Ou seja, todo cliente do contador é seu cliente também, meu amigo. Quando começou a surgir esse negócio de QNI, o QNI que eu falei aqui, dessa vinculação do CCR com o ITR, começou a travar, porque os contadores acabaram não sabendo do que é o QNI. E a gente respondeu muita dúvida aqui do que é o QNI, de como faz e tal. E eles passaram muitos serviços, porque acabaram não entendendo como se faz isso agora. Acaba sendo o que a gente falou no começo da live, né? De ser um profissional de um cadastro só, né? E isso gera alguns problemas para o proprietário de imágenes rural. Porque todos os imágenes usados precisam ser vinculados. Então, toda essa informação você vai trazer para ele. Então, é aquele negócio, né? Todo mundo ganha. Em vez de você entender como um concorrente, ele é seu parceiro também. Ele precisa de você. Porque ele vai precisar de você, Isa. É, precisa de você. Não tem jeito, ele vai precisar de você. O profissional de um cadastro só precisa do gestor territorial rural. Porque o profissional de um cadastro só, ele não resolve o problema do cliente, né, Sante? Quem resolve é o gestor territorial rural. E esse cara que só faz, teoricamente, CCIR, ele vai precisar tirar dúvida como é que faz QNI, como é que faz ADA, como é que faz CAR, como é que faz o IPR ou CCIR, independente do sistema cadastral que ele trabalhe. Por quê? Porque o cliente dele precisa da regularização completa, né? Sim, sim. E aí, Sante, eu trouxe essa pergunta para você, porque eu sabia que você ia colocar alguma coisa que eu não pensei, tá? Porque eu sabia que você ia colocar uma visão diferente. Porque, na verdade, tem ainda a questão de que, né, essa pergunta acontecer do Antônio é um dos grandes motivos que respondem também a pergunta de que o cara fala assim, Poxa, mas por que tem tanta demanda e pouco profissional na área? Vocês falam que tem pouco profissional para atender a demanda e tem muita demanda. Por que tem muita demanda e tem pouco profissional? É justamente por essa pergunta aí do nosso amigo Antônio. Porque poucas pessoas sabem que podem trabalhar na área. Às vezes o cara fica receoso em trabalhar com o ITR porque existe uma cultura, né, rural de achar que quem faz o ITR e quem declara o ITR é o contador, mas não está inscrito em lugar nenhum, pessoal. Que quem deve declarar legalmente o ITR é o contador. Na verdade, o ITR é o imposto. E, de uma forma natural, os contadores foram pegando essa demanda. Mas a grande questão é que vocês precisam ficar atentos, né? Por isso que eu acabei linkando com a pergunta de quem pode fazer o cumulural. É porque quando a pessoa pergunta isso, ela acha que existem profissões específicas para fazer o CCR. Quem faz o CCR é uma pessoa, quem faz o ITR é outra, quem faz o CA é outra, quem faz... Não, não existe isso não, pessoal. Óbvio, existem alguns procedimentos bem específicos, alguns sistemas cadastrais que existem uma atribuição técnica para fazer, para você fazer, mas a grande maioria dos sistemas cadastrais, qualquer pessoa pode fazer, tá? E o ITR é uma delas. Então, o contador, ele não tem que se sentir que você está pegando a área dele, porque a declaração do ITR é um processo que qualquer pessoa pode fazer. Ele não precisa ter uma profissão específica para executar, tá? Então, o contador, ele vai... Ao contrário do que você está achando, ele vai achar muito bom que tem um gestor territorial rural ali que ele vai poder fazer parcerias, porque o cliente dele não precisa só do ITR que ele sabe fazer. Ele vai precisar do sistema completo que você vai aprender a fazer, que você vai estudar para ser um gestor territorial rural. E se você é um contador, melhor ainda, você vai se tornar um profissional completo. Você vai deixar de ser um profissional do cadastro só. Olha só que legal. Você vai fazer um sistema completo para você entregar ali um pacote completo de sistemas cadastrais que o seu cliente precisa. Às vezes, você está achando aí que você vai ter algum tipo de problema, pessoal. Existem muitos sistemas cadastrais que qualquer pessoa pode fazer. Desses que o Santiago falou aqui, CCIR, qualquer pessoa pode fazer, tá? ITR, qualquer pessoa pode fazer. O ADA, qualquer pessoa pode fazer. O KINI, qualquer pessoa pode fazer. O CAR, na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer. O georreferenciamento e certificação, por ter um conjunto de parâmetros aí de geodésia, de engenharia, de cartografia, existe um tipo de credenciamento para você trabalhar com georreferenciamento e certificação, tá? E os processos aí de uso campeão, alguns processos aí do direito imobiliário, são voltados mais para os advogados, beleza? Mas, boa parte, a maioria dos sistemas cadastrais, tá? Para você regularizar plenamente o imóvel rural, para você executar um processo de combo rural naquela propriedade rural, qualquer pessoa pode fazer, tá? E os medalhões da área, os que já trabalham na área, você pode ficar tranquilo que eles não vão achar ruim que você está entrando como gestor territorial rural, tá? Eles vão achar bom porque eles vão ver você como uma fonte de parceria para entregar o que eles não sabem fazer. Você vai aprender o que eles não sabem fazer. Às vezes tem um cara que vai trabalhar na área muito tempo, esse cara faz ITR, esse cara faz ITR, mas eles não fazem o pacote completo. E aí Abertura